Eu vou dar uma saudade de vocês. Estamos ao vivo, Keyla. Podemos começar. Podemos começar, então, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para conversar com a professora Auxílio Afonso de Albuquerque Melo, que é uma honra muito grande para nós. Então, nós fazemos parte da UAP, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, e é um programa que é voltado para o segmento idoso. Mas a gente tem uma proposta intergeracional, interdepartamental, interdisciplinar. Então, o nosso objetivo é construir muitos diálogos. E aí, dentro dessa expansão dos nossos diálogos, a participação da professora Auxílio, que é professora nossa da UFCG do curso de arquitetura, e eu vou falar mais um pouquinho sobre o currículo dela, ela foi convidada para nos dar essa grande contribuição para falar sobre Campina Grande. Nesse momento, a gente está na UAP com a disciplina de história de Campina Grande. Eles estão participando dessa disciplina. E aí, a professora Auxílio está publicando um e-book sobre Campina Grande e moderna. E aí, eu convidei a professora Auxílio, e ela concordou, aceitou o convite de vir falar um pouco do resultado dessa pesquisa muito preciosa para todos nós da UAP. Então, a professora Auxílio Afonso de Albuquerque Melo, é arquiteta, foi graduada pela UFPE, fez o mestrado também pela UFPE. O doutorado foi entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade da Espanha, e também foi professora visitante na Universidade de Barcelona. Tem uma trajetória riquíssima na área de pesquisa em arquitetura e urbanismo. Tem uma militância, além dela ter uma produção intelectual, uma produção acadêmica com 16 publicações sobre arquitetura, urbanismo, cidade, memória, principalmente cidades nordestinas. Ela também é uma grande ativista na defesa do patrimônio. Nesse momento, a professora Auxílio está à frente na luta em defesa do patrimônio ferroviário. No caso, aqui em Campina Grande, mais especificamente, a Estação Nova, e está realmente sendo destruída por descaso. Então, além dessa produção acadêmica, a professora Auxílio tem uma militância enquanto alguém que defende o nosso patrimônio brasileiro, nordestino e campinense. E aí ela tem um grupo de pesquisa, que é o grupal, e essa publicação é resultado de uma das pesquisas produzidas nesse grupo. Ela coordena o grupal. E também ela está como coordenadora do Comitê Nacional de Documentação, o ICOMOS. Então, assim, vou falar do currículo da professora Auxílio. É muito extenso, muito rico, muito tenso, mas eu acredito, assim, que aquilo que a gente precisava destacar mais foi destacado e nós teremos outros momentos para conhecer melhor a trajetória da professora Auxílio. Na verdade, é um início de diálogo, não é, Auxílio? Então, a professora vai fazer a sua exposição, em média, assim, 30 minutos, 30, 40 minutos, e aí a gente pode abrir para questões, para debates e colocações. Tá bom, professora? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, antes de tudo, pelo convite, tá? E estar participando aqui, junto com a professora Keila, dessa programação da Universidade Aberta. É a primeira vez que eu participo, então, espero poder contribuir outras vezes, tá? E é importante a gente estar aqui para falar um pouco sobre patrimônio, sobre patrimônio cultural, arquitetônico, e, no caso específico da minha fala, patrimônio arquitetônico moderno, em Campina Grande. Eu vou iniciar explicando um pouco o que vem a ser patrimônio, como abertura dessa fala, e depois eu vou exemplificar com o caso campinense, tá? Eu peço para os colegas que podem passar, Isabel. Bem, gente, antes de tudo, tá? O que é patrimônio? O que a gente entende por patrimônio cultural? Patrimônio cultural é um conjunto de bens, tá? Que tem valor, determinados valores para a sociedade. Os valores podem ser históricos, arquitetônicos, culturais, sentimentais, sociológicos, certo? Tem até uma variante incrível, tá? Uma variação enorme do que é dos tipos de valores, para serem preservados. E esse patrimônio, esse conjunto de bens que tem esses valores, eles podem ser classificados em materiais e imateriais. Os bens materiais, eles podem ser móveis ou imóveis. Os bens imóveis são os patrimônios, são os conjuntos que formam os acervos, os patrimônios arquitetônicos, os bens imóveis. E os bens imóveis são aqueles bens como as artes plásticas, a escultura, a pintura, a fotografia, os painéis, que formam o acervo dos bens culturais móveis. Então, eu tenho patrimônios materiais e imateriais, e os patrimônios móveis e imóveis. No caso específico, eu vou falar aqui para vocês sobre bens imóveis que formam o conjunto de patrimônio arquitetônico. E esse patrimônio arquitetônico, ele, quando começou a ser preservado, ele era visto isoladamente. Hoje, com a evolução da discussão pelo mundo, com aprofundamentos teóricos, organizados através das cartas patrimoniais, que é uma importante fonte de pesquisa, publicadas pela Unesco e encontradas para a gente no site do IFAM, elas nos fornecem esses conceitos, a base desses conceitos patrimoniais, as cartas patrimoniais. E nas cartas patrimoniais, a gente pode encontrar essas definições de patrimônio arquitetônico e suas tipologias, que variam desde as tipologias de uso residencial, o uso educacional, cultural, religioso, hospitalar, enfim, uma gama de tipologias de uso que varrem essa classificação do patrimônio arquitetônico. Então, quando eu preservo um patrimônio arquitetônico, eu posso preservar desde uma casa a um hospital, a uma escola, a um banco, a uma igreja. E o patrimônio, hoje, também passa pela discussão do patrimônio singelo, popular, vernacular, não necessariamente tendo que ser um monumento, como era visto antigamente. Muitos anos atrás, se preservava apenas monumentos, monumentos, teatros, castelos, fortalezas, igrejas. Mas hoje, não. Esse conceito ampliou bastante. E hoje, essas casas simples, os casarios urbanos, as vilas operárias, as aldeias, os quilombolas, certo? Todo esse acervo popular e não oficial hoje entrou nessa classificação e também tem uma importância fundamental nesse olhar sobre o que é patrimônio e suas tipologias. E também uma outra questão introdutória é que, se antes eu tinha o bem isolado, único, hoje eu tenho uma ampliação desses conjuntos e não só aquele monumento, mas o seu entorno imediato faz parte desse acervo. Os conjuntos urbanos, como, por exemplo, eu, quando a Keila falou do pátio da estação ferroviária nova de Campina Grande, não é apenas o prédio da estação, mas é todo o conjunto arquitetônico que fazem parte daquele cenário. Os cinco edifícios, a paisagem, todo aquele conjunto que está ali no entorno da estação. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o Cine Capitólio. O Cine não é só o Cine, não é só o cinema, mas é o lugar no qual ele está inserido, na praça como um todo e naquela paisagem urbana do trecho da avenida Floriano Peixoto, onde ele passa, ele está ali presente. E aí, entrando agora no caso, para falar de Campina Grande, esse patrimônio em Campina Grande, como é que ele é visto? O patrimônio arquitetônico moderno campinense. Bom, sempre Campina Grande sempre foi conhecida pelo seu acervo arte-decor. O arte-decor é um estilo de origem francesa, começou em Paris no final do século XIX, e virou uma febre pelo mundo todo. Se espalhou pelo Brasil, pela América do Norte, e Miami tem um conjunto enorme de arte-decor, um dos maiores do mundo. Mas o berço do arte-decor foi Paris. A exposição de arte-decor em Paris, que anunciou, que introduziu essa linguagem, que é uma linguagem proto-moderna, é a primeira forma de expressão da modernidade, foi o arte-decor, porque ele foi uma transição entre a arquitetura eclética, neoplássica, para a moderna. Pela primeira vez, os volumes começaram a ficar puros, mais cubistas, sem ornamentos, mais limpos, menos... E com a abertura de vãos, sem rebuscamentos, tá? Então, isso foi muito importante para a modernidade. Só um instante. essa linguagem moderna, ela começa com o arte-decor e vai se espalhando. Em Campina Grande, isso teve muito, muito forte, tá? E aí, durante anos, o centro histórico de Campina Grande ficava sendo ocupado por esse casario, decó, e formou o acervo das principais ruas. Marquês de Eval, aquele em torno da Getúlio Vargas e da Floriano Peixoto. Keila, eu queria pedir só um minutinho para eu tomar um pouco de ar, que eu dei uma tontura. Só um minutinho, aí depois é dita, tá? que me deu um pouco em mal-estar. Uhum. que me deu um pouco em mal-estar. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, voltando. Opa. Ô, Balsinha, você está bem? Estou. É porque eu estou gripada. Tá. Tomou bastante água, é bom. É, eu estou tomando água aqui. Certo. Mas fique à vontade, viu? Se não der para ser, a gente para e faz em outro momento. Dá para você. Não, mas... Eu acho que a gente vai continuar. Tá bom. Bem, então, eu estava falando sobre o acervo Arte Decó em Campina Grande. Então, durante muitos anos, só se preservava, só se falava no Arte Decó campinense. Claro, é importante falar no Arte Decó campinense, mas Campina Grande não é só Arte Decó. Campina Grande também tem um acervo moderno impressionante. E o nosso grupo de pesquisa, Arquitetura e Lugar, desde 2015, vem realizando uma série de estudos, pesquisas, investigações sobre esse acervo. Não só o moderno, mas também o acervo industrial, os antigos cortumes, as indústrias têxteis, as indústrias existentes no distrito industrial, no bairro de Bodó Congó também, certo? E que, infelizmente, a maior parte, principalmente das indústrias têxteis, como o parque, o cotonifício campinense, como a Marques de Almeida e como tantas outras, estão ou destruídas, demolidas ou descaracterizadas, o que é uma pena. Nosso grupo de pesquisa tem olhado para esse patrimônio, como a fábrica Valig também, e que acaba dialogando a arquitetura moderna com a arquitetura industrial, esses dois patrimônios, o patrimônio industrial e o patrimônio da modernidade. Então, a arquitetura moderna campinense, ela começa nos anos 40, após o apogeu do arte-decor, que, como eu falei, os cinemas, as estações de trem, como da estação nova, não a antiga, adotaram o arte-decor, a biblioteca, aqueles prédios institucionais da Avenida Getúlio Vargas, como uma abertura para essa arquitetura clássica da modernidade. A modernidade, de fato, só inicia-se em Campina Grande quando, no final dos anos 50, começo dos anos 60, a Sudene começa, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, começa a injetar muitos recursos financeiros para incentivar o crescimento industrial em Campina Grande. Então, entra milhões de reais, equivalente àquela época, e um novo distrito industrial é construído, novas fábricas, novos empregos, novos profissionais vão para a cidade, bem como profissionais que estudavam em Recife voltam para a cidade. É importante a gente entender esse momento histórico de formação e de origem dessa modernidade, para eu não falar aqui somente dos prédios, mas omitindo parte dessa história, porque a arquitetura moderna só existe, qualquer arquitetura boa só existe quando existe vontade política e dinheiro para que ela seja construída. Assim foram com as pirâmides, assim foram com os templos gregos, assim foram com as catedrais medievais, e assim é com a arquitetura, porque a arquitetura, infelizmente ou felizmente, tem uma relação muito forte com o poder. O poder é uma linguagem que expressa o poder, o poder econômico, o poder político, e deveria também representar o poder popular. Mas é uma realidade, e a gente vê que essa arquitetura moderna, então, campinense, ela é um retrato de um apogeu econômico que há na cidade nesses anos, e vão ser construídos novos edifícios, vão ser abertas novas avenidas, um processo que já vinha pelos ex-prefeitos, principalmente pelo Vergino, o Vanderlei Vergino, e outros que tinham aquela sede de progresso e de poder. E a arquitetura, enquanto expressão de poder, começa a se edificar obras como o Teatro Severino Cabral, que vocês estão vendo, marcante na paisagem urbana campinense, e um símbolo dessa modernidade até hoje. O Teatro Severino Cabral foi projetado por um arquiteto autodidata, Geraldino Duda, que só depois estuda engenharia civil. Ele não fez arquitetura, mas projetou centenas de obras pela cidade inteira, casas, principalmente casas, que a gente vai ver mais lá na frente, mas o teatro Severino Cabral é uma grande referência dessa modernidade. Pode passar. O teatro está tombado pelo IFAEP, ele está numa área de proteção, e que faz parte ali do conjunto arquitetônico que a gente chama, do Parque Evaldo Cruz, que tem o Secute, que foi projetado pelo Renato Azevedo, um arquiteto campinense que estudou em Recife, e que também projetou naquele entorno o Luri Ramalho, e também está ao lado da pirâmide do Parque do Povo, que é um importante centro cultural da cidade de Campina Grande. Então, vejam que estou falando do teatro, mas não só dele, do seu entorno, porque toda vez que a gente fala em patrimônio e cidade, a gente não pode ver o bem isolado, a gente tem que ver o bem em conjunto. Então, eu falo do teatro, eu falo do Parque Evaldo Cruz, onde tem o Açú de Novo, falo da Secute, falo do Luri Ramalho e do Parque do Povo, que está ao lado desse conjunto, formando um importante núcleo cultural na cidade. Esses bens vão se espalhando, esse patrimônio moderno, por bairros. E o bairro da Prata é um bairro que foi configurado também no final dos anos 50 e começo dos anos 60, quando ele é projetado em dois loteamentos e todo desenhado as suas quadras, as suas quadras regulares, já diferente da área central, que era mais orgânica. E o bairro da Prata, junto com o Jardim Tavares, com o Alto Branco, vão ser bairros de extensão e onde a gente vai encontrar também uma importante produção de arquitetura moderna. Um exemplo de uma obra importantíssima que está ali no bairro da Prata e muitas vezes a gente passa e nem percebe, é o Clube do Trabalhador, como é conhecido. Uma obra projetada pelo arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio, que atuou muito na cidade de Campina Grande, projetou várias obras, como o campus da UFCG. A maior parte dos blocos ali foram projetados, o CEDAD, o CM, pela Biblioteca da UFCG, pelo Tertuliano Dionísio. E ele projeta também o Clube do Trabalhador com o anexo do que a gente vai ver já de um grande ginásio. Esse anexo que vocês estão vendo na imagem, atrás, é de um importante arquiteto também moderno, o Cidno da Silveira, que projetou fora o anexo do Clube do Trabalhador, o edifício da FIEP, que a gente também vai ver, e é patrimônio moderno. Nessa foto eu mostro, e pode passar também, minha gente, o painel de Lula Cardoso Aires, que a arquitetura moderna sempre dialogou muito com as artes plásticas. Então, a maior parte das obras, de casas, prédios institucionais, a gente encontra painéis belíssimos feitos por artistas de renome internacional. O Lula Cardoso Aires era um artista pernambucano, e vocês vejam que eu sempre estou citando Pernambuco, porque sempre foi muito próxima a relação entre Recife e Campina Grande. Muitos campinenses estudaram em Recife, fizeram as suas formações profissionais lá, como o Renato Azevedo, por exemplo, e muitos arquitetos foram pernambucanos fazer obras em Campina Grande naquela época. o Augusto Reinaldo, o Tertuliano de Onísio, os painéis de Lula Cardoso Aires, Heitor Maia Neto, que projetou a escola politécnica. Então, tinha uma ponte, um diálogo muito bom entre esses profissionais. Pode passar. E aí a gente vê que essa arquitetura moderna usava estruturas enormes em concreto armado, que é um sistema construtivo bastante adotado pelos arquitetos modernos. Pilares, vigas, grandes vãos e também cobogóis. Os cobogóis que foram criados em concreto em Recife, por três engenheiros, o Coimbra, o Boic e o Góis, daí cobogóis iniciais, eles se espalham pelo Brasil inteiro e também pelo Nordeste. E Campina Grande adota essa linguagem da modernidade em seus prédios institucionais, como o Clube do Trabalhador, que a gente está vendo com esse seu anexo. Pode passar. E essa arquitetura moderna, ela toma outra roupagem. Com o passar dos anos, ela adota uma linguagem que a gente chama brutalista, que é o uso do concreto aparente com essas grandes estruturas em pilares e vigas de concreto. Só um minutinho, minha gente, que eu volto já. Só um minuto. Obrigado. 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 Para a continuidade a essa arquitetura brutalista que eu estava falando, o Prédio da Fiete, projetado pelo arquiteto Silvino da Silveira, que também era de família paraibana, mas que passou a... Inclusive mora até hoje no Rio de Janeiro e construiu na cidade obras simbólicas da modernidade, como, por exemplo, o prédio da Fiep, que é um cartão postal da cidade de Campina Grande, fica ali no entorno do açude velho, e que é um marco que a gente chama de arquitetura brutalista. E a arquitetura brutalista também faz parte do período da modernidade, está certo? E a gente tem que se acostumar, muita gente não entende o que é brutalismo. O brutalismo é um estilo, é uma linguagem que trabalha com os materiais na sua verdade construtiva, na sua forma aparente de ser. Então, o concreto, ele é rústico, ele é um composto de areia, cimento e pedra, e aparece dessa forma, sem reboco, sem pintura, com estado natural da sua tectônica, da sua construção. Quando a gente usa a pedra, o concreto, a madeira, em estado bruto, em estudo natural, a gente designa essa linguagem como arquitetura brutalista. Outro prédio que é brutalista, que vocês devem também ter em mente, eu não estou com a imagem dele aqui, que é a da Secute. esse que eu tinha falado, que o Renato Azevedo projetou lá no Parque Evaldo Cruz. Ele é todo em concreto, pedra e tijolo aparente. Então, quando vocês verem edifícios com essas características, vocês podem classificá-los como arquitetura brutalista. Pode passar. E aí eu separei uma parte da nossa pesquisa que a gente está realizando em Campina Grande, que é sobre casas modernas, casas da modernidade. E essas casas, essas casas modernas, elas têm nos chamado a atenção porque elas têm corrido sérios riscos, certo? Como a Ceila falou, a gente faz um trabalho de ativismo patrimonial no sentido de conscientizar, de sensibilizar, de educar e de alertar para o perigo que estão passando nossas cidades, que é a demolição dessas casas. Essas casas modernas, elas não são edifícios públicos institucionais como o Clube do Trabalhador, como a FIEP, como nada disso. E o que nos preocupa? Que elas, por conta de serem propriedade particular, elas estão sendo demolidas, certo? Cada dia que passa, elas se transformam em farmácias, se transformam em estacionamentos, certo? E acabam, não estão tombadas, não estão preservadas por lei e acabam sendo, em final de semana, drasticamente demolidas. E aí a gente está fazendo essa pesquisa no sentido de resgatar esse patrimônio moderno, residencial, mapeando todo ele. A gente primeiro fez um levantamento das obras de Geraldino Duda, das obras de Tertuliano Dionísio, desses arquitetos que projetaram residências. E a gente levantou, até agora, quase 100 casas, mas a tristeza que a gente nota é que cada mês quase uma é demolida, ou totalmente descaracterizada. E a gente está fazendo um trabalho de reconstrução documental através do redesenho em CAD, em AutoCAD, de todo o material de projeto e também das plantas, das fachadas, para reconstruí-las virtualmente, enquanto maquetes tridimensionais, certo? Como vocês estão vendo aí. Então, eu vou mostrar uma série de casas que a gente está tentando salvar, pelo menos virtualmente, porque daqui a pouco a gente não vai ter nada mais para contar sobre elas, porque elas estão indo embora, completamente, da paisagem. Então, a Casa Anderson Gomes fica no bairro central de Campina Grande. É uma residência que ainda está em pé, ainda não foi demolida nem descaracterizada para virar a farmácia. Mas... E a gente fez esse trabalho de reconstrução, isso é uma maqueta eletrônica, mostrando como ela poderia ser, ficar, se ela fosse devidamente preservada. Pode passar. Pode passar. E aí, nesse trabalho, a gente refaz as plantas, redesenha, vai nos arquivos, encontra os projetos originais e propõe até novos usos, mostrando à comunidade, às pessoas, como você pode reutilizar esse patrimônio sem descaracterizá-lo. Pode passar. Então, vejam que é um trabalho muito grande, porque a gente redesenha plantas, fachadas, cortes, como vocês estão vendo. E descobrindo os valores compositivos dessas arquiteturas, das suas fachadas e suas volumetrias. Pode passar. E olha que linda a casa se fosse devidamente preservada. E essa casa, a gente propôs para ela, na época, na pesquisa, um reuso, uma reutilização como restaurante, certo? Ela pode manter suas características originais e abrigar um restaurante, por exemplo? Pode passar. E aí vejam como a gente valoriza e como olha que ela é uma casa bonita, uma arquitetura bonita, com a laje inclinada, com as janelas em veneziana, uso de pilotis, que são essas colunas abaixo. Pode passar. Pode passar. E aí uma outra casa é a casa da família Carvalcante, que fica no alto branco. É uma casa que você passa, ela está, dizer, apercebida na paisagem, paisagem, mas que tem um valor arquitetônico incrível e a gente propôs uma clínica para terceira idade nessa casa. Pode passar. Nos estudos que nós fizemos, a gente olha a casa como valoriza-se quando é pintada, quando é conservada, e a gente fazendo uso da rampa para acessibilidade, propondo aí um centro de terceira idade com clínica especializada para geriatria, para fisioterapeutas, para dentistas, certo? Tiramos o quê? O muro da casa, construímos uma guarita de segurança, projetamos uma piscina na lateral, certo? Para aula de natação, hidroginástica. A gente quer provar à sociedade que é possível se preservar o patrimônio dando novos usos e valorizando essas arquiteturas, porque elas são muito boas, têm uma qualidade incrível, são bonitas, pode passar. Esse outro projeto é a casa Camilo Paulino, que fica no Jardim Tavares, e a gente também propôs nessa casa moderna que, ao contrário de pensar em demolí-la, certo? Ou de descaracterizar, a gente propôs um co-working. O que é um co-working? É um lugar onde várias pessoas trabalham juntas e dividem as despesas de segurança, sala de reunião, copo, cafeteria, certo? um café. E aí a gente projetou para essa casa um co-working. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Pode passar. Todo o estudo da casa, e é importante, e eu quero aqui pedir a ajuda de vocês que têm casas, que têm amigos, que conhecem as pessoas, que permitam a pesquisa na casa de vocês, que deixam os alunos de arquitetura entrar, os historiadores, porque a gente está procurando documentar. Se vocês tiverem fotos, plantas, puderem dar depoimentos, e a gente tem encontrado muita dificuldade em entrar em muitos dos imóveis, encontrar material de projeto, porque os arquivos públicos ainda não estão devidamente aparelhados, para vocês verem isso que estou mostrando aqui, é um trabalho enorme do nosso grupo de pesquisa, o grupal, que coordeno lá na arquitetura. O nosso grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar todo ano desenvolve várias pesquisas sobre esses profissionais, tentando resgatar essas casas para poder reconstruí-las dessa forma que estou mostrando aqui, e poder ter a história da arquitetura campinense, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais nada. Tudo isso aqui é feito por nossos alunos que passam para a AutoCAD, para o Revit, fazem 3D, as maquetes, pode passar. E a gente provando à sociedade através desses estudos que sim é possível preservar, pode passar. Aí são os estudos que são feitos para chegar até o projeto, por isso que a importância dos desenhos, que são documentos importantíssimos para a história dessa arquitetura moderna, pode passar. E a gente constrói uma linha do tempo, como era a casa e como ela foi ficando ao longo dos anos, pode passar. E olha que beleza quando a casa fica restaurada, recuperada, restaurar o patrimônio moderno. A gente não fez nada demais aí. A casa, a gente só tirou os muros dela, fez um café embaixo, uma intervenção mínima, pintou a casa, valorizou e deu um reuso ao seu espaço interno. Criamos um co-working, certo, em cima, com salas de trabalho e embaixo, onde era a garagem, virou um café. então quer dizer restaurar, revitalizar da nova vida esse patrimônio. Pode passar. E aí, ângulos da casa, olha, tudo é maquete que a gente faz, maquete virtual, reconstrução através de plantas, porque não tinha nada disso, Fê, pode passar. Aí também reconstrução virtual do nosso grupo, aí foram as alunas Tayane e Maria Luíza, pode passar. E aqui uma outra obra, a Casa Feliciano Ferreira, que fica no Alto Branco, uma casa linda, de esquina, que está lá, é uma residência, pode passar. E a gente fica com muito medo do que pode acontecer nessas residências, e principalmente em esquina. Como eu disse, elas não estão tombadas, elas não estão, sabe, protegidas legalmente, a gente tem que conscientizar a população do valor desse acervo. E aí, através desse resgate imagético, fotográfico, e dos levantamentos, pode passar, valorizando a tectônica, as pedras, a cerâmica, as escadas, pode passar. a gente reconstrói essas arquiteturas, mostra como elas são, de fato, se devidamente preservadas, tirando os elementos que descaracterizavam elas, pode passar. E propomos, na parte de trás, um anexo metálico, com intervenção mínima, que não briga com a arquitetura original, e fizemos um spa, que chamam Spa Day, um spa diário, para tratamento de beleza, barbearia, massagens, hidroginástica, que é um outro programa super contemporâneo, que as casas poderiam ter também. é porque a gente vê que as pessoas ficam demolindo para fazer coisas sem necessidade. Não precisa demolir para dar uso. Você pode aproveitar toda a estrutura e preservando a história e fazendo uma obra nova. Pode passar. A gente chama isso intervenção no patrimônio edificado. Esse outro exemplo, a casa de José Barbosa Maia, pode passar, que fica no Alto Branco, uma casa linda, de esquina, também moderna, com um terreno maravilhoso. A gente pensou o que essa casa pode ser no futuro. O que ela pode abrigar? Então, vamos provar o que ela pode ser através desses desenhos dessas plantas. Pode passar. reconstruindo, aí vocês veem toda a nossa metodologia de pesquisa, com a reconstrução virtual, a gente usa muito ferramentas digitais. Pode passar. E também, respeitando a história, a família cedeu o acesso à casa. Foi super linda a família, generosa. Nós entramos, fotografamos tudo, pegamos depoimentos, elas passaram fotos, pode passar. E aí, pode passar. Resgatando essas pedras, esses azulejos, os tacos, os materiais que tanto nos ensinam. A gente propôs um edifício que fica atrás da casa e que entra na casa de uma forma bastante silenciosa. eu posso projetar um edifício de altura preservando a caixa frontal. Isso a gente vê muito lá em Recife, nos prédios antigos, nas casas antigas, de casa forte, de apipucos, nas graças, no espieiro, a gente vê os casarões e atrás os grandes edifícios. A gente pode fazer isso em Campina Grande, preservando a modernidade e construindo edifícios mais silenciosos na parte traseira. Eu peço só um minutinho e já volto. Lito, já. Já. Tchau. 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 Pois é, gente. A gente vê a importância de uma pesquisa como essa para a gente releer o texto Cidade de Campina Grande. Quanta riqueza que nós não vemos na nossa cidade. Então, realmente, esse trabalho é de uma importância incrível para uma pedagogia da cidade para uma releitura do texto Cidade. Oi, pessoal. Voltando. Oi, auxílio. Eu estava só aqui comentando enquanto você tinha saído. Eu estava comentando sobre a riqueza da tua pesquisa. Mas aí continue depois. A gente já tem alguns comentários aqui. Tá bom. Tem um encantamento com o seu trabalho. Tá certo. Obrigada. Eu peço desculpas porque hoje eu estou um pouco mal. Estou um pouco enjoada, mas está tudo bem. Por isso que eu tenho interrompido um pouco. Certo? Estou tomando água aqui, mas está no controle. Bom, então, e eu já vou encaminhando o encerramento para a gente poder falar e discutir. Essa outra casa, a Germiniano Crispim, é outra obra que a gente é apaixonado. Ele fica ali no Bairro da Prata e é uma casa que está na Getúlio Vargas. Sempre a gente passa por lá quando vai para a universidade, para um dos caminhos. É uma casa de esquina belíssima. Teve para alugar. Quando a gente vê uma placa de alugas ou vende-se nessas casas, a gente já fica preocupado, sabe? porque aconteceram porque aconteceram já fatos terríveis, a gente já perdeu muita coisa em Campina Grande e assim, de uma hora para a outra. Então, é um alerta até que eu faça aqui para a gente, para todos nós, porque a população é também responsável por fiscalizar e cobrar do poder público, município, estado. Mas, no nosso caso, na escala municipal principalmente, sabe? Eu acho que existe um descaso, me desculpe a sinceridade, mas eu não posso omitir isso. E não tem nada a ver com questão política, não, é questão técnica, mas eu acho que falta um descaso, sim, das autoridades municipais no sentido de serem mais rigorosos com a preservação desse patrimônio. Eu não vejo interesse da prefeitura em preservar esses acervos. Eu não sei, sabe, a especulação imobiliária, interesses empresariais, em deixar esses lotes grandes soltos, mas já era para ser feita alguma coisa nesse sentido, porque a gente está pagando um importante recorte histórico da nossa arquitetura, que é a modernidade. E essa casa, esse exemplo, pode passar. E vejam, quando a gente encontra o material, é assim, dobrado, velhinho, guardado no arquivo, a gente vai, fotografa, redesenha, pode passar, constrói essas maquetes virtuais, pode passar, para chegar ao nível de projeto, propondo, como é que eu faço um projeto correto de intervir no patrimônio? Como? Certo? É intervenção mínima, distinguibilidade, reversibilidade e diálogo. as pessoas precisam aprender a respeitar o saber científico de intervir no patrimônio. As pessoas pensam que restaurar é reformar, e não é. Reformar é uma coisa, restaurar é outra. E nem todo mundo, infelizmente, recebeu formação para intervir de forma correta. Aí, quando vai intervir, descaracteriza tudo. O que é descaracterizar? É abrir porta onde não deve, é botar ar-condicionado, é encher de antena, é deixar elementos parasitários, que a gente chama, ou fazer falso histórico. Intervir tem uma ciência, tem uma metodologia, e a gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente prova isso, porque eu acho que o papel da gente, professor, pesquisador, é esse, entende? Ali, alertar, dizer, olha, quem quer fazer, procura um profissional capacitado, procura saber como fazer, porque o efeito, olha como fica bonito, pode passar. E aí, a gente criou um café no jardim da casa, todo com a estrutura metálica, pintadinho de branco, para ficar bem clean, bem minimalista, agenciou o jardim da casa, transformou num deck, onde bota mesinhas, serve cafés, lanches, e a casa dentro virou um escritório, certo? Com uma galeria de arte, pode passar. e aí são vistas desses proletos que a gente faz, pode passar. Olha só, a casa toda preservada, a gente limpa, valoriza e mostra que essas arquiteturas, tudo isso que a gente está vendo são obras modernas. aí aquela outra passada, pode passar. E é isso. E agora, para concluir, a gente, depois de sete anos trabalhando arquitetura moderna em Campina Grande, a gente organizou nossa pesquisa num livro que vai ser lançado em formato de e-book, com o que contém 600 páginas, pode passar, e ele tem um formato horizontal e ele resgata o trabalho de Geraldino Duda, de Renato Azevedo, Tertuliano Dionísio, Augusto Reinaldo, Heitor Maia Neto, em várias obras dele na cidade e vai ser o primeiro livro sobre arquitetura moderna em Campina Grande. A gente está muito orgulhoso desse nosso trabalho, é um trabalho do grupal meu, eu organizei junto com meus alunos pesquisadores, o Ivanilson Pereira, a Júlia Leite, o Diego Diniz, a Roberta Cordeiro, a Ingrid Oliveira, a Vitória Catarini Soares, que são ex-pesquisadores, ex-pesquisadores, o PIBIC, o PIBIC, hoje a maior parte já está arquiteto, e a gente vai lançar em julho, eu mando depois o convite aqui para a Keila, para a universidade, para vocês participarem, então todos convidados, pode passar. Ele vai ser baixado, a gente tem uma livraria virtual, viu, Keila? que é a livraria virtual do grupal, eu vou passar também o link para vocês, nós temos também um canal no YouTube, que é do grupo de pesquisa, onde tem lá minhas aulas gravadas, as palestras, para quem quiser assistir, poder conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho. Então, é isso, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, Keila. Então, Auxília, estou aqui em estado de encantamento com o seu trabalho, um trabalho maravilhoso. Até agora, eu não recebi perguntas, mas muitos comentários, porque as pessoas realmente ficaram muito impressionadas. Tem uma pergunta aqui de Edna Tomás, que é nossa aluna na UAT, O Teatro Municipal tem formato de um apito, por quê? É coincidência, mas a forma é um trapézio, entende? Que acabou o pessoal ligando a um apito, mas é um trapézio, é uma forma trapezoidal, não tem relação com um apito específico. É, a Zilene está perguntando se o prédio da reitoria da UFCG antiga Politécnica pode ser classificado como arquitetura moderna e se as modificações não foram a descaracterização do prédio da reitoria. É, Carlos, o prédio da Politécnica não é a reitoria, é uma parte do Centro de Humanidades, aquele que tem, que a gente chama a Praça das Placas, o Rol das Placas. Ali era antiga Politécnica, que é projeto do Heitor Maia Neto, um arquiteto pernambucano. O prédio da reitoria, não. Certo? Mas o prédio da antiga Politécnica está sofrendo descaracterizações. Vários prédios da universidade estão sendo descaracterizados. O UCM, a biblioteca, muitos estão sendo descaracterizados. Assim, a própria universidade tem que dar um exemplo também e preservar o seu aceito. É verdade. Tem mais perguntas? Mas você está lendo, não é? Boa tarde. Na Ferim de Fruta, perto da Antiga Rodoviária, a velha tem uma casa que foi demolida quase toda. É, tem. Exatamente. Ali era uma casa eclética, estava tombada pelo IFAEP, certo? E também os proprietários venderam para uma farmácia, uma rede de farmácia, e passaram por cima da questão da legislação. Por quê? Porque não tem punição. A multa é muito barata. sabe? E, como eu digo, é um descaso da prefeitura e do Estado com o patrimônio. Eu acho que eles deviam ser mais incisivos, mais fiscalizar melhor e valorizar mais. O papel do município tem sido pouco. Ações de conscientização junto aos proprietários, se a gente, a gente, Carlos, faz um trabalho de uma forma em geral. A gente tem o Instagram, tem Facebook, tem YouTube, a gente faz exposições, mas a gente não chama cada proprietário assim, não, para esse trabalho. Entende? A gente não chega a esse nível de conscientizar cada proprietário. a gente conscientiza a cidade e a sociedade de uma forma em geral. Que eles, com certeza, devem chegar ao ouvido deles, através dos familiares, de tudo. Isso também, eu acho assim, que, como eu digo, isso tem que ser um trabalho conjunto e de educação que deveria estar tanto na esfera da Secretaria de Cultura do município, quanto de educação e planejamento urbano. Planejamento urbano para quê? Para inserir no plano diretor essas áreas. E como de preservação, bairro da Prato, bairro do Alto Branco, não vai tombar tudo, vai escolher aqueles principais que devem ser preservados e daí se fazer um trabalho de conscientização. Usando a tombada. Oi? Quando é tombada a obra, o proprietário pede? Não. Olha, o tombamento é uma proteção legal. Geralmente, as obras tombadas, quando são tombadas, elas recebem incentivos fiscais, isenção de imposto, de IPTU, de ISS, certo? Ela tem uma série de benfeitorias. A pessoa não deixa de ser dona, não. Agora, ela não pode demolir nem descaracterizar, Agora, ela pode fazer, como mostrei aqui, pode fazer até um prédio atrás, pode fazer um restaurante, pode fazer um hotel, pode fazer uma clínica, pode fazer o que quiser, desde que respeite os valores, os elementos de valor daquela arquitetura. Certo, Lúcia? Tem mais alguma questão? Enquanto não aparece, eu vou fazer uma pergunta. Auxília, vocês têm já um contato com a prefeitura, a Secretaria de Planejamento Urbano, no sentido de apresentar essas maquetes eletrônicas e a proposta de reuso. Vocês já apresentaram isso à prefeitura? Já houve uma iniciativa nesse sentido, como foi a recepção? Porque, assim, eu fiquei imaginando, as propostas são maravilhosas de reuso, e aí eu fiquei imaginando que esse material, a gente sabe de toda a falta de consciência preservacionista nos nossos gestores, mas eu quero saber se vocês fizeram um movimento nesse sentido. Tem esse material? Foi entregue? O Grupalo, ele sempre questionou, sempre pressionou, no bom sentido, a prefeitura para iniciativas preservacionistas. Sempre a gente manteve um diálogo com a CEPLAN, e, inclusive, eu, como arquiteta e doutora nessa área, orientei a minuta de criação da coordenação do patrimônio histórico de Campina Grande, que o Eric Brito hoje está à frente. Inclusive, no ano passado, o Grupalo foi responsável por organizar o arquivo que estava na CEPLAN e que foi para o Teatro ao Barra Malho fomos nós que organizamos aquele arquivo com oito estudantes participando do curso de arquitetura na organização. A gente já tem contactado direto com eles no sentido de repassar esse material, as plantas, tudo. Agora, tem que ter também um retorno, entende? A gente, no caso, o Grupalo, Keila, todo o projeto da Estação Nova Ferroviária de Campina Grande, quem fez foi o Grupalo. A gente deu todas as plantas, todos os levantamentos, todos os levantamentos fotográficos, arquitetônicos, propostas de reuso para o Ministério Público, para a Prefeitura, para o IFAM, participamos de reuniões, inclusive o Ministério Público. só cedeu à Estação Ferroviária com a cláusula que o Grupalo desenvolva os projetos que a gente já tinha iniciado. Mas o que acontece aqui para nós? Existem interesses empresariais dentro das secretarias, outros acordos, e, assim, agora está a FACISA lá, entende? Trabalhando com eles. a gente saiu um pouco de cena nos últimos meses, mas tem outra instituição lá. Mas a gente criou, ajudou a criar, consolidar, mandamos material, e a gente está sempre convidando eles para tudo que a gente faz, inclusive agora mesmo. a Giovanna Aquino sempre convida o Grupal para o trabalho de educação patrimonial. A gente vai levar cinco exposições que nós temos em banners para espaços educacionais na cidade. Agora, eles têm que procurar mais, entende? porque a pesquisa existe, a gente manda tudo. Muitas vezes os e-mails são perdidos. E sabe como o órgão público é? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, e não dão continuidade. Mas o material está todo à disposição. Todo o que dá. É, assim, no ano 2000, eu participei do projeto com o IFAEP e a Curadoria do Patrimônio. Eu, o professor Apolinário, o professor Acilete, o professor Luciano Mendonça, e o professor Camilo e alguns arquitetos de João Pessoa, e a gente conseguiu o tombamento, inclusive, dessa casa que foi agora totalmente desconfigurada e foi transformada em farmácia. Então, assim, até o que foi tombado em Campina Grande não é respeitado como o caso do Capitólio, que está lá, mas que está em ruínse. Então, assim, o que eu sinto falta é da gente potencializar essas ações. Eu trabalho com educação patrimonial desde o ano 2000, você vem de um trabalho maravilhoso como esse. Dentro da própria universidade, a UFCG, a gente precisa se unir, a gente se fortalecer para esse enfrentamento, porque é um enfrentamento muito difícil, porque, como você falou, são relações de poder que entram em interesses econômicos muito importantes. Exatamente. E para resistir a esses interesses econômicos, a gente precisa também estar muito fortalecido. Naquele contexto, a curadoria do patrimônio era a doutora Vasticléia, ela era muito atuante, era uma pessoa que tinha uma postura muito assertiva, e realmente ela enfrentou os poderes públicos. O Capitólio já estava sendo vendido, as cadeiras do Capitólio já estavam sendo vendidas, e ela foi impediu que fosse destruído totalmente, porque boa parte foi destruída. Mas é isso que eu acho que a gente precisa fazer, a gente somar essas ações. Que bom que teve o trabalho de vocês e continuou a fascisa lá, mas a gente, enquanto universidade pública, a gente tem um dever muito maior de construir essa consciência preservacionista, que é um trabalho que começa nas escolas, que a gente faz nas escolas, patrimonial, e até no enfrentamento mesmo, de denunciar, qualquer cidadão comum pode denunciar quando vê uma casa dessa prestes a ser demolida e você considera essa casa um patrimônio, qualquer cidadão comum pode denunciar, e é uma coisa que a população não sabe. Então, é muito trabalho a ser feito, muito já foi feito na UFCG, em outras universidades, a UEPB, por exemplo, a situação do Parque Evaldo Cruz, é o marco zero da cidade e está ali marginalizado, algo que é do centro está marginalizado. Então, o que eu vejo é que a gente precisa somar mais, sabe, Alcília, somar mais para potencializar essas forças, porque, realmente, a cidade de Campina Grande é uma cidade que não valoriza a sua memória. não é só, quer dizer, teve o período Verneau-Vanderlei, de Botabacho, mas muitas décadas se passaram, a gente entrou no século XXI e a gente ainda não teve uma gestão preservacionista, e aí a gente sabe que entre os interesses da especulação imobiliária, por exemplo, o Bairro da Prata, que eu sei que você pesquisa também o Bairro da Prata, é um bairro que se mantém vivo em termos de arquitetura, porque virou um bairro de clínicas, então as casas são preservadas porque elas se transformaram em clínicas, se não fosse isso, a gente já não teria mais as casas do Bairro da Prata, já não existia mais. E a cidade contemporânea, essa configuração mesmo de cidade, ou é verticalização quem mora dentro, ou é moradia horizontal em condomínios fechados. Então, a casa de rua, até minha filha falou assim, mãe, poucos amigos meus moram em casa de rua, de como assim casa de rua? Que são as casas na cidade, que são essas casas que vocês estão defendendo e que realmente a gente precisa defender porque eles estão demolindo todo dia, todo dia a gente vai fazer uma coisa constante. Exatamente. É um trabalho, assim, é um trabalho gigantesco numa cidade que o descaso político é grande, numa cidade que o próprio morador não tem essa consciência, o próprio morador, você mostrando aí tanta paisagem bonita e eu aqui, tantas pessoas dizem que Campina não tem nada bonito para se ver em termos de arquitetura e você traz toda essa lindeza para a gente ver. E tem muito mais, viu, Keren, tem muito mais. Tem muito mais, no sentido também arquitetônico e no sentido imaterial também, da cultura. Porque a gente precisa descobrir nossa arquitetura. Exatamente. E saber vê-la, entende? enxergar a cidade, enxergar a cidade, no sentido de se apropriar dela e reconhecer. Eu ministro muito na disciplina de História de Campina Grande, eu trabalho muito com educação patrimonial. E tem uma aluna minha que ela dizia, eu chego aqui, o pessoal vem no São João Parque Campina Grande e eu não tenho que mostrar às pessoas que Campina não tem o que mostrar. Eu dei uma aula de campo à turma e a gente fez uma visita pelos prédios. A gente não trabalhou nessa perspectiva moderna, assim, do brutalismo, que realmente eu não conhecia, foi um acréscimo para mim. Mas no sentido do estilo arte-decor e a gente ia nos prédios e contava a história. E aí, depois disso, ela que recebeu umas visitas na casa dela e fez a mesma aula de campo. E foi mostrar aos turistas que Campina tinha muito o que ver, inclusive o trem que as pessoas fazem o passeio do trem do período São João e não sabem nem o que significa em termos históricos, arquitetônicos. Então, a gente percebe que há uma cegueira, há uma cegueira por parte dos próprios moradores. É verdade. Você não é campinense e está trazendo, assim como, mas no caso do Renato Azevedo era. É um olhar de fora que às vezes valoriza mais do que... Pois é, exatamente. Isso é muito... É porque eu acho que às vezes as pessoas estão tão acostumadas que não vê o que tem ali do seu lado. E há uma desvalorização do seu próprio patrimônio. Por isso que não defende, não é? Eu lembro quando derrubaram ali o prédio da Caranguejo, cada prédio que derruba, assim, eu fico... Eu não acredito, derrubaram... E aí as pessoas não têm essa indignação. Não tem essa dor, esse sentimento quando um prédio deles se é destruído. Há quem denunciar. Orienta aí, Auxílio, com relação à denúncia. A denúncia hoje está sendo feita ao Ministério Público. Entende? O Ministério Público é que tem feito o trabalho de policiamento. Porque a Prefeitura, quando você denuncia a Prefeitura no setor de obras, Secretaria de Obras, demora a agir. Quando... Se você entrar com a ação, popular, no Ministério Público, a coisa anda. Aí, no caso, é na curadoria do cidadão, porque não tem mais a do patrimônio, não é? Mas é do meio ambiente. Ah, porque agora é meio ambiente. É meio ambiente. No caso, a pessoa se dirige à curadoria do meio ambiente. É isso? A curadoria do meio ambiente para fazer a denúncia. A denúncia. Agora, também, se tiver, assim, algum bem que um grupo queira preservar, e tudo mais, entra em contato com a coordenação de patrimônio histórico do município, que foi criado o ano passado, que está o Eric Brito, que funciona no teatro El Barramalho, em Campina Grande. Entende? Faz um comunicado e pede medidas, no caso, para poder resolver. Entende? Tem o Conselho Municipal do Patrimônio, ainda existe? Eu não sei como é que ele anda. Ele está meio desativado. É, porque existia. Eu me lembro que eu fiquei tentada de participar. parte dele, mas ele anda meio desativado. Eu acho que podia... É porque a Secretaria de Cultura, como eu disse, do município, não tem isso. É. Minha gente, eu me sento mais uma vez. Só um minutinho, que eu queria. Tá certo. Então, gente, assim, você veja a importância da gente conhecer a história de Campina Grande, tanto no sentido das suas memórias, como no sentido da sua arquitetura, para a gente valorizar a nossa cidade. Eu acho que o maior objetivo dessa live é esse, mais uma oportunidade para a gente conhecer a história da nossa cidade, mais uma oportunidade para a gente conhecer o nosso patrimônio e também é um convite para que a gente lute pela preservação desse patrimônio. Porque você veja, até o pessoal de arquitetura, esse grupo de pesquisa, está construindo uma memória virtual da cidade. Quer dizer, já que a tendência é destruir as casas, então vamos fazer uma cidade do passado virtual, o que é muito rico. Mas, além disso, a gente precisa lutar para que essas edificações não sejam destruídas na cidade real, que é o caso, por exemplo, no Parque do Povo, que tem aquela cidade cenográfica, então o Cassino Eldorado, que é um patrimônio que foi tombado também e que diz muito da história de Campina Grande, no período do auge do algodão, e lá no Parque do Povo eles fazem um Cassino Eldorado belíssimo, mas na Feira Central o prédio está literalmente em ruínas. Então, essas atividades têm esse objetivo, de desenvolver uma educação patrimonial e a gente, como morador da cidade, a gente assumir essa responsabilidade de reconhecer a história, o patrimônio que a gente tem e a gente também denunciar a destruição dessa memória e desse patrimônio edificado. e isso é um papel importantíssimo, isso é exercício de cidadania e a gente percebeu o quanto a nossa cidade é bonita, o quanto a nossa cidade é rica e valiosa. Muito obrigada, Alcindo, e tantos nomes importantes da história de Campina Grande. Pois é, um grupo de pesquisa que é da UFCG para você ver também a importância das pesquisas que são feitas na Universidade Pública, esse recado também de a gente valorizar a nossa Universidade Pública gratuita e de qualidade, o quanto ela faz pesquisas relevantes para a sociedade e muitas vezes a gente não reconhece, que realmente é um trabalho que tem uma relevância social extrema. Voltando aqui, pessoal, estou lendo aqui. que eu vou pedir licença, gente, porque estou um pouquinho mal hoje, certo? Pronto, Alcindo, tem só um comentário aqui, não sei se você está vindo de Edna, que ela falou que chegou aqui há 40 anos e não conhece esse extraordinário trabalho do seu grupo de pesquisa tão rico em detalhes de beleza antiga e moderno. Ela está ressaltando a importância do seu trabalho. Ótimo, obrigada. Keyla, eu quero passar depois para o pessoal, para a Edna, Carlos, a turma aí, certo? E para quem vai assistir, vocês podem conhecer mais o nosso trabalho acessando o nosso Instagram, arroba grupal.ufcg. Lá no nosso Instagram, sempre eu estou postando muitas informações, vocês vão ver. A gente faz um trabalho de educação patrimonial bem forte nas redes sociais. e a gente tem também um blog do grupo de pesquisa do Arquitetura e Lugar. Se vocês botarem no Google, isso mesmo, se vocês botarem no Google, vocês vão chegar lá. É o grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, o blog. E tem várias matérias sobre arquitetura, arquitetura moderna, patrimônio e o canal do grupal que eu falei, no YouTube, certo? Eu tenho gravado lá aulas sobre patrimônio, sobre intervenção, sobre estudos de caso, sobre estilos arquitetônicos. Eu tenho lá 96 vídeos, certo? Só sobre patrimônio. Então, assim, quem quiser saber mais e a gente está também sempre ofereço uma disciplina ocupativa lá no curso, e no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. Aí, qualquer coisa, e tem o meu Instagram também, arroba Caki Afonso, que também vocês podem seguir para ficar sabendo as coisas. E hoje, eu estou como coordenadora nacional do Docomom Brasil, que é uma entidade, uma associação que preserva a modernidade no Brasil e no mundo. No Brasil, eu estou como coordenadora coordenadora geral com uma equipe nessa gestão 2022 a 2023. E a gente está tendo a honra de estar agora no programa de pós-graduação em história, a sede do Docomom Brasil está no PPGH. Então, começou de lá, levei. e até o ano que vem a gente está com essa bandeira e também convido vocês a conhecer o site do Docomom Brasil. Docomom Brasil, vocês, botando no Google, chegam também no nosso site. Também estou também coordenando o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil com um grupo de pesquisadores. A Keila tem feito trabalho com a gente em ativos, tudo mais. Vários dossiês, vários lives, enfim. Quando vocês quiserem conhecer melhor. Está joia? Então, Auxília, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? A professora Auxília fez todo esse esforço, apesar de estar fragilizada em termos de saúde, mas ela vai ficar bem. Agradeço profundamente o seu carinho, a sua disponibilidade, a riqueza do seu trabalho. E assim, a gente mostra o quanto a universidade faz coisa importante. O quanto a universidade é importante, a gente está sofrendo aí um corte de verbas brutal. E é bom para as pessoas verem o quanto a universidade produz, o quanto a universidade é relevante para a nossa sociedade. Pode contar com o meu apoio nesse trabalho. Obrigada. Estou apaixonada por essa causa também, defender nosso patrimônio de Campina Grande, nosso patrimônio nacional. E aí, a gente pode convidar você para outros momentos, se você puder oferecer minicurso, onde se clima. É um início de diálogo, a gente já tem diálogo lá no mestrado, e agora a gente vai ampliando na UAD. E vamos à luta, vamos resistir, defender nossa cidade, que é maravilhosa, é linda, e tem memórias riquíssimas. Verdade. Então, gratidão. Obrigada pelo convite. Tudo de bom. De boa disposição. Tá, Joel? Eu vou ser mil horas para você. Depois eu mando para você. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão, gente. Gratidão a todos que participaram. Gratidão, gente. Gratidão, gente. Tá bom. Gratidão, gente. Gatidão, gente. Obrigado.